A partir de agora, vítimas de acidentes de trânsito podem solicitar de graça o seguro DPVAT nas agências dos Correios. O seguro pode ser acionado em caso de invalidez permanente, morte e também para reembolso de despesas médicas. O prazo para o pedido da indenização é de três anos. Todas as informações estão no site do DPVAT ou pelo telefone 0800 022 1204.